Fala, guerreiros e guerreiras! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, questão número 78 da prova EA CFS 2ª 2023, né? Galera, faz agora. Entra em 2ª 2023. Questão número 78, tá bom? Potência elétrica, questãozinha de lâmpadas, né? Ah, não vou falar que é uma questão que está bem lá na plataforma, porque vocês vão falar assim, ah, toda hora. É só entrar e conferir, tá bom? Então, galerinha, se você está vendo pela plataforma, seja bem-vindo aí. Espero que vocês estejam curtindo bastante a plataforma. Nunca deixe de avaliar a plataforma, porque ela melhora com a sua avaliação. Você que está vendo pelo YouTube, TikTok, Instagram, obrigado aí. Deixe seus comentários, tá? Porque é a partir de seus comentários que um tal de algoritmo aí entende que está bombando e aí manda para outras pessoas e assim você valoriza o meu trabalho, tá bom? É só isso. Peço curtir e comentar. Já está valorizando o meu trabalho. Fechado? Tranquilo? Espero essa ajuda aí de vocês. Mesmo da humildade, eu espero isso, tá? Então, o que está esperando? Já curte aí, já comenta, comenta aí. Parar, a aula foi boa, parar, a aula não foi legal, parar, curti a aula, parar, não entendi nada, parar, entendi tudo. Começa com qualquer coisa. Só para esse algoritmo entender, caraca, está bombando, tá bom? Então, vamos lá, gente. Sem muita demora, vamos partir agora para a resolução do exercício. Quatro lâmpadas incandescentes têm escrito nos seus bulbos as seguintes informações. L1, funcionando com 12 volts, emite uma potência de 6 watts. L2, funcionando com 12 volts, emite uma potência de 12 watts. L3, funcionando com 12 volts, emite uma potência com 24 watts. E L4, funcionando com 12 volts, emite uma potência de 48 watts, tá? Por que o exercício me dá as especificações? Um dos motivos é que com essas especificações a gente consegue calcular a resistência, porque a resistência é algo da lâmpada, tá? Então, eu posso ligar em DDP diferente, vai me dar potência diferente. Agora, a resistência, calculou, é aquela, ligando em qualquer DDP, tá? E passando qualquer corrente, tá bom? A resistência ali não muda, a resistência é da lâmpada. Então, por isso que ele me deu essas especificações. No circuito a seguir, considerando a fonte ideal e as lâmpadas como resistores ômicos, viu? As lâmpadas são resistores ômicos, tá? Então, por isso que eu falei que a resistência a gente consegue a partir desses dados. Qual das lâmpadas irá dissipar a maior potência? Bom, galera, é um circuito em série. E lá na plataforma eu falo, galerinha do meu coração, no circuito em série, o que é igual para todas as lâmpadas? Sabe o que vai ser igual para todas as lâmpadas no circuito em série? A corrente, tá? A corrente que passar em L1 vai ser igual que passa em L2 e vai ser igual que passa em L3. Então, a corrente é a mesma coisa para todas as lâmpadas. O que eu consigo com esses dados calcular? A resistência, tá? A resistência 1, a resistência 2 e a resistência 3 e a resistência 4. Beleza? O que ele quer saber? Que dissipa a maior potência. Então, olha as grandezas que eu tenho que trabalhar. A corrente é a mesma, a resistência eu posso calcular e eu quero saber a potência. Qual é a fórmula que eu tenho potência, resistência e corrente? A potência é a energia sobre o tempo. A potência é o quadrado sobre R com o agente I, com o P e I ao quadrado para A. É um cara engraçado. Piu! Entendeu? Essa musiquinha você colocaria todas as fórmulas, tá? Então, você ia colocar a fórmula que a potência é a energia sobre o tempo, que a potência é o ao quadrado sobre R, com o agente I, com P, I ao quadrado para A. É um cara engraçado. Piu! Olha que interessante, gente. Olha essa fórmula aqui. Nessa fórmula eu tenho a potência, que é o que eu quero descobrir. Tem a resistência, que dá para calcular a resistência de cada lâmpada. Para a resistência, não são iguais, não? Não, não, tá? Repare que as DDPs são iguais e as potências são diferentes. Logo, a resistência será diferente. O que vai ser igual em todas as lâmpadas é a corrente, tá bom? Então, vou botar essa fórmula aqui. Aqui, ó, potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado. Nesse circuito, o que vai ser igual em todas as lâmpadas? A corrente. Então, neste circuito, a corrente é constante para todas as lâmpadas. Como ele quer saber quem vai ter a maior potência, eu preciso calcular quem vai ter a maior resistência. Então, é isso que eu preciso. Eu preciso descobrir qual dessas lâmpadas tem a maior resistência. Porque a lâmpada que tiver a maior resistência vai dissipar a maior potência. Então, vamos calcular? O que ele me deu? DDP, potência, para descobrir a resistência. Opa! DDP, potência, e vou descobrir a resistência. Então, P1 é igual a DDP1 ao quadrado, dividido pela resistência 1. Bom, quem está em cima, vai para baixo. Quem está embaixo, vai para cima. E com isso, eu posso dizer que R1 é igual a DDP1 ao quadrado, dividido pela potência. A DDP da lâmpada 1 vale 12 volts. 12 volts ao quadrado é 12 vezes 12. Parar, é 144. Eu prefiro colocar 12 vezes 12. A potência é 6. Corta aqui, corta aqui, dá 2. 2 vezes 12, 24. Calculei minha resistência 1. Agora, eu vou calcular minha resistência 2. DDP ao quadrado sobre potência. A DDP ao quadrado, de novo aqui, é 12 volts. São 12 volts, né? Então, fica 12 vezes 12. 12 vezes 12. 12 vezes 12. Dividido pela potência dessa lâmpada 2, que vale 12. Então, ó, corta, corta. Vai valer 12, 11. Você consegue reparar agora, então, que R3 vai ser igual a 12 vezes 12 de novo? Dividido agora pela potência em 3, que é 24. E aí, eu vou cortar aqui por 12, dá 1. Aqui, dá 2. 12 dividido por 2, 6. E agora, fica mais fácil descobrir quanto que vale R4. Não sei se você observou. As potências estão dobrando, tá? Então, aqui era 6, foi para 12. Aí, a resistência caiu a metade. Aqui era 24, foi para 12. Aqui, a potência era 24, a resistência é 6. Quando a potência dobrar novamente, a resistência vai cair novamente pela metade, tá? Então, ó, só para você ver. Vai ser 12 vezes 12, que é a ddp ao quadrado, dividido pela potência, que agora vai ser 48, tá? A potência da lâmpada 4. E aí, você pode ver aqui, que por 12 dá 1, por 12 dá 4, 12 dividido por 4, 3. E qual é o visual mesmo? Voltando lá para a primeira tela, qual vai ser a maior potência dissipada? Vai ser a potência da maior resistência. E a maior resistência é a de 24. Então, a lâmpada que irá dissipar a maior potência é a lâmpada L1. Show? Por que parar? Tem que ser maior resistência, porque o circuito é em série, então a corrente é a mesma. Se a corrente é a mesma, a maior resistência vai dissipar a maior potência. E com as especificações da lâmpada, eu pude calcular as resistências de cada lâmpada. E verifiquei que a lâmpada 1 possui a maior resistência. Se ela possui a maior resistência, ela vai dissipar a maior potência. Entendeu? De boa? Mais uma correção bem explicada, bem detalhada, para você não ficar perdido em nenhuma explicação. Só não esqueça que eu estarei com você sempre, até o final da sua preparação. Mac!